Vamos ao vivo agora com ele, Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias pra gente do setor policial. A gente já começa falando de uma mulher de 38 anos que acabou se lesionando com uma garrafa de cerveja após ir na casa do ex-marido causar tumulto. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Ana, sexta-feira, por volta de 17 horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados pra comparecer ali na rua Taufique Farram, no bairro Vila Piloto, onde essa mulher de 38 anos teria ido até a casa do ex-marido e lá da porta estaria xingando a ex-sogra e chamando o marido pra sair pra eles resolverem alguma situação que estaria ali mal resolvida. Por ter uma medida protetiva contra o ex-marido, o rapaz que estava dentro da casa, o homem de 41 anos, resolveu não sair e ligou pra polícia militar, informando que a ex-mulher estaria no portão da casa dele, alterada, com uma garrafa de cerveja batendo no portão, xingando a mãe dele e por ter uma medida protetiva, o mesmo não iria sair e que necessitava da viatura da polícia militar na porta da casa dele. Os policiais da Rádio Patrulha foram até o local, aonde chegando lá, acabaram encontrando a mulher ensanguentada. Populares disseram para os policiais que a mesma estava com uma garrafa de cerveja vazia batendo no portão da casa e em um determinado momento essa garrafa acabou cortando e no momento que ela foi fazer esse movimento para voltar a bater com essa garrafa no portão sem se perceber que ela teria quebrado. Teria feito um corte superficial na cabeça, mas devido a cabeça ser uma área bastante irrigada, houve um sangramento excessivo e o sabo foi chamado. A mulher recebeu ali os curativos primários, foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde ficou em observação médica e posteriormente foi liberada. Já no sábado ano, a polícia foi chamada novamente no mesmo local, pelo mesmo problema. A mulher de 38 anos teria voltado na casa do ex-marido, aonde estaria no portão, causando ali um certo tumulto. No dia que eu conversei com ela, a mesma relatou que teria ido na casa porque queria ver o filho, a qual o marido tem a guarda, a justiça teria permitido a ele a guarda da criança e ela queria retirar alguns objetos dela que estariam na casa. Já os familiares ali da residência do homem, a qual solicitou a polícia, disse que não, que isso é rotineiro, que a mesma sempre dá trabalho, inclusive o homem estaria respondendo na justiça por agressões, violência doméstica, ameaça que não teria cometido por conta da mulher ter causado aí falsas denúncias criminais contra ele, para que o mesmo fosse incriminado e assim ele pudesse perder a razão, a paciência e ficar refém das vontades dela. Ana. Fredo, mas nós tivemos uma outra ocorrência também que foi de fios de telefonia soltos que acabaram provocando um acidente aqui em Três Lagos. A gente constantemente tem falado sobre essa fiação solta aqui nas ruas, na rede de iluminação pública e desta vez esta fiação acabou gerando o acidente. Isso mesmo, Ana. Saindo dessa ocorrência lá da Vila Piloto, acabei me deparando com esta, aonde um caminhão pipa, pertencente a uma fábrica de papéis celuloses que estava passando pela avenida Capitão Linto Mancini ali no bairro Jardim Alvorada, acabou se enroscando em alguns fios de telefonia que estavam soltos ali pela avenida, estavam numa altura abaixo do permitido por lei e ao enroscar nesses fios, o motorista não percebeu, acabou arrastando os fios, fios esses que acabaram enroscando em dois motociclistas e causando um acidente. Um dos motociclistas de 37 anos não teve ferimentos, ficou no local auxiliando na orientação do trânsito. Já um outro de 21 anos que pilotava uma XT660 Yamaha acabou sendo arremessado contra um veículo Gol, bateu na lateral e foi jogado contra a traseira de um veículo fússil que estava estacionado. Esse jovem de 21 anos foi socorrido pelo SAMU, aonde foi constatado ali que haviam várias escoriações e uma suspeita de fratura em uma das pernas, na perna direita. O mesmo foi imobilizado e levado para o hospital auxiliadora. Estava consciente, orientado e o trânsito teve que ser impedido no local. A polícia militar, por meio do pelotão de trânsito e do GITAM, o grupamento especial tático de motos, tiveram no local, fazendo ali o desvio da faixa que liga o bairro Jardim Alvorada, Quinta da Lagoa, até o centro, para que fosse feito ali o resgate dessa vítima e a remoção dos fios que ficaram esparramados pela avenida. Enquanto estava fazendo o acompanhamento desse resgate, os moradores da região que não quiseram gravar entrevistas só disseram que faz mais de dez dias que eles estavam tentando ligar para as empresas responsáveis pelos cabos de internet, mas que nenhuma delas teriam atendido os pedidos da população que reclamava da fiação que estava baixa, colocando em risco a população. Os policiais ali que ouviram a conversa, relataram que em casos como esse, é necessário que as pessoas, não tendo aí a reivindicação atendida, procure a delegacia, faça o registro de ocorrência de preservação de direito, aonde relata, coloca ali como informação, como prova que foi feita a denúncia para as empresas pertinentes e as mesmas ficaram cientes dos riscos que os fios ali estavam colocando a população e a ação não foi tomada, nenhuma solução para sanar o problema, né? Exatamente, Alfredo. Tem que ser feito isso mesmo para ver se essas empresas de telefonia, né, tomam providências, porque há quanto tempo a gente está falando aqui a respeito desta fiação solta, perigo de acidente, a gente tem alertado que uma hora isso vai causar acidente, olhem no que aconteceu. Por sorte que não morreu. Já pensou se morre alguém? Nós estamos falando aqui, estamos alertando, gente, um emaranhado de fios solto pelas cidades. A empresa, a concessionária de energia elétrica, precisa fiscalizar essa questão. Isso é de responsabilidade da eletro, a fiscalização, porque a rede de energia é da eletro. Tem que ter fiscalização, gente. O que não dá é para continuar do jeito que está essa poluição visual, causando riscos para as pessoas. Olha o perigo que está isso. Olha aí no que resultou. Acidentes, Alfredo Neto. Não é falta de a gente falar sobre isso aqui, hein? É, Ana, até ali colocado com, conversando ali com os amigos, outros colegas que estavam acompanhando esse resgate, ainda foi colocado. Já que essas fiações não são elétricas, não tem o perigo de curto, não tem o perigo de um encostar no outro, eles podem ali compartilhar o mesmo espaço. Não custa nada haver um estudo para essas empresas de telefonia fazer aí, nem que sejam nas principais avenidas onde tem esse risco por conta de caminhões, às vezes, com carga elevada a passar e a enroscar, mas de fazer aí um serviço aonde esses cabos sejam subterrâneos. E nos bairros, posteriormente, aí uma revisão, já que muitos desses bairros de Transagosto vêm sofrendo com fios aí, que estão caindo mesmo na rua e crianças estão passando, vindo da escola, pegando com a mão, trombando e se enroscando ali, motociclistas correndo risco, sofrer acidente ou outras pessoas de serem eletrocutadas, já que os fios de telefonia não têm aí uma voltagem tão alta que possa causar aí um acidente grave elétrico. Mas se ele estiver encostado numa rede de alta tensão, ele utiliza aí esse cabo como um meio de aterramento para descarregar energia no solo e acaba descarregando e encostar nessa fiação. Felizmente, falta uma fiscalização, falta uma ação e as pessoas aí procuram, pedem o auxílio do Poder Público para ter esse problema resolvido, que além dos riscos causados, também tem a poluição visual, como você bem colocou, e ainda tem também os danos, já que muitos desses moradores têm aí a sua arborização na frente da sua residência, às vezes destruída, por conta de alguns trabalhadores que precisam passar a fiação ou fazer alguma instalação nova e devido a esse maranhado que está cortando as árvores aí, muitos acabam podando algumas galhas, destruindo algumas folhas para poder fazer a instalação de novos ramais e acabam trazendo outros problemas. Enfim, é uma problemática que se a gente olhar bem, só vê problemas e reclamações. O que seria de solução coisa prática, praticamente a gente não vê nenhum deles aí falar ou tomar ação, Anan. Exatamente, lembrando que existe uma lei municipal que se proíbe esse tipo de fiação pendurada, viu? Cobra, inclusive, penalidade para essas empresas de telefonia. Precisa se fazer cumprir esta lei. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Obrigada, viu?